Para mim, a ideia de inclusão, eu compreendo a partir da inclusão em uma vida com sentido. Não só estar dentro de um lugar, mas é participar, é pertencer, é perceber um sentido, é realizar esse sentido. Incluir é necessário, urgente e uma dívida social a ser sanada. Mas não é uma tarefa fácil. A formação de profissionais que trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência, na saúde, na educação ou no mundo do trabalho, se tornou uma urgência. Alunos de diversas áreas, criados em um mundo onde a inclusão não era uma questão central, deparam-se com um sem número de dificuldades, mas a maior delas é o desconhecimento. Formados por uma sociedade que até pouco tempo escondia as pessoas com deficiência, carregam medos e preconceitos que muitas vezes nem sabem que tem. Esse é um elemento importante que está presente nas relações com as pessoas com deficiência, que é o próprio desconhecimento que gera um medo, gera uma insegurança. Eu não sei como agir, então eu não vou me expor pelo mesmo mecanismo, porque se eu me expuser, eu me fragilizo diante de algo e alguém com quem eu não sei lidar. Então, isso acaba levando, algumas vezes, a que a pessoa evite o contato, não se aproxime. Então, é uma barreira atitudinal também. Então, a gente teria que, de alguma forma, falar desse tipo de dificuldade, não esperar que na nossa cultura, no nosso percurso histórico, aonde a deficiência foi muito discriminada, foi muito invisibilizada, que as pessoas aceitem com naturalidade esse convívio, né? Porque há marcas históricas aí. O Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo forma dezenas de psicólogos todos os anos. E a questão do trabalho com pessoas com deficiência, se ainda está fora da grade curricular normal, já é objeto de interesse de alunos e professores. A gente percebe que a pessoa com deficiência, na nossa sociedade, ela passou a existir. Antes não existia e não existia nada muito específico voltado às questões da deficiência, que desse visibilidade para a pessoa com deficiência na nossa sociedade. Elas eram muito invisibilizadas. Hoje em dia, é notório que se ganhou visibilidade em muitos temas relacionados à deficiência, né? E há um interesse, uma abertura de alunos para trabalhar com esse tema. O aluno da psicologia, a tendência mais significativa quando ingressa no curso de psicologia é a busca pela clínica. E o trabalho com a deficiência, ele tem muitas vertentes. Tem a vertente clínica também, mas tem uma forte ou uma importante vertente educacional. E o psicólogo, ele pode atuar em ambas. Eu tenho trabalhado mais na área da educação, né? Eu pesquiso na área da psicologia escolar e educacional. Então, é nesse foco que eu tenho desenvolvido o meu olhar. E a gente tem aqui uma disciplina que foi criada em 2005, que é uma disciplina sobre a educação inclusiva. A gente fala das políticas públicas de educação. Existe uma interface importante hoje das políticas públicas de educação e saúde. Então, a gente tem que falar dessa troca. E também das políticas de assistência social. Então, acho que a gente teria que trazer isso de uma forma mais substantiva para os nossos alunos. Então, nessa disciplina que eu ministro atualmente, a gente fala das políticas públicas de educação, mas nesse recorte. E buscando pensar como o psicólogo atua frente a esse cenário que as políticas nos colocam. Não tem sido raro alunos nossos serem chamados para poderem participar da vida escolar de uma certa criança e a gente fica na supervisão. Porque o lugar deles passa a ser um lugar muito interessante, que é um lugar um pouquinho entre o aluno e a escola. E sem dúvida nenhuma, eles se identificam mais com as crianças do que com a escola. E talvez até por isso tenham muita potência para poder estar do lado dessas crianças. Então, isso tem sido um trabalho corriqueiro comum, que aparece nos estágios, que os alunos vêm pedir, que as escolas pedem estagiários, e daí eles vão, e daí a gente supervisiona. Isso tem sido um desenho comum. Não é raro acontecer de um certo estagiário de psicologia ir para a escola e na primeira supervisão comigo falar Ah, Adriana, essa professora, imagina que ela fez... Também não é raro que depois que ele vá algumas vezes, ele consiga se identificar com essa professora e falar Nossa, achei que ela... se fosse eu, ela acha que eu ia... Por quê? Porque essas coisas precisam de percurso, precisam de tempo, para você poder criar uma certa coincidência com o corpo do outro, para você entender um pouco melhor como as coisas se produzem. Esse eu acho que é um desafio, um, pequeno, quer dizer, ele é grande como desafio, mas ele é um pedaço do que eu estou falando, que é toda uma história de uma produção de saberes que, de uma certa forma, coloca os psicólogos com um saber competente. Na PUC de São Paulo, um grupo de alunos dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia participa do PET Saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, criado pelo governo federal. Com o sistema de bolsas, o programa abre a possibilidade para que alunos participem de ações de ensino-pesquisa e conheçam por dentro o trabalho do SUS na criação da rede de atendimento para pessoas com deficiência. Ele visa reorientar a formação profissional para o SUS, trabalhando no SUS. Todo o nosso processo e esse projeto se desenvolve na freguesia do O, Brasilândia, é um território de supervisão técnica de saúde. Então, os preceptores vêm às reuniões conosco e os nossos estudantes vão ao território, vão para a unidade básica de saúde, vão para a maternidade do território. Quando eu entrei na psicologia, logo na primeira semana, tem uma semana que eles têm várias palestras com os professores sobre os projetos e já me atraiu a gente ter um contato com o SUS, você poder fazer um trabalho que realmente é um trabalho, né? Porque eu sinto que a gente entra na faculdade e fica tão na teoria que a gente acaba esquecendo que a gente que trabalha com a saúde, a gente tem muitas pessoas para atingir. Na faculdade a gente aprende diversas coisas, mas a gente aprende de uma forma teórica. Eu achei muito interessante essa possibilidade de ter um acesso, de ter a prática, de poder me envolver com isso. E essa questão da deficiência também é uma coisa que já me interessava, que já tinha um interesse e durante o primeiro semestre a gente não tinha conversado muito sobre isso na graduação e eu achei bem interessante poder trabalhar isso no projeto. Poder estar dentro do SUS logo no segundo ano, coisa que eu não poderia fazer, né? A gente só tem estágio a partir do terceiro ano, não necessariamente na saúde pública e ter a chance de estar dentro do SUS antes foi o que me chamou. E aí acabei me deparando com a deficiência, a questão da deficiência e gosto muito, assim. Eu tenho pensado bastante em seguir para esse lado, assim. Ir ao campo, no território, me possibilitou ter esse novo olhar, tanto em cima da saúde pública, tirando toda a visão estereotipada, generalizada que eu tinha, abrindo um novo campo de conhecimento que só vem agregando e tanto contribuir para ter um olhar sobre os usuários diferenciados. Os alunos vão lá, eles questionam, eles perguntam, eles pesquisam prontuários e agora nós estamos numa fase de começar a fazer as entrevistas com as próprias pessoas usuárias que têm deficiência e isso é que vai trazer bastante riqueza e muita experiência para eles também vivido. Me sinto numa troca e eu acho que isso vem muito, não das pessoas em si ou do projeto em si, mas da maneira, depois que a gente estuda o SUS, a gente percebe que o SUS é pautado nisso também, ele é construído nisso, no coletivo, não só de uma visão, muitas vezes a biomédica, uma visão normativa, sei lá, mas ele é visto na coletividade e na multiplicidade de saberes. Stephanie está tendo a oportunidade de conhecer na prática o que é essa multiplicidade de saberes. Sua pesquisa ocorre no território chamado de Fó Brasilândia, zona norte da capital paulista. Entre suas várias ações está essa roda de dança com pessoas com deficiência intelectual. Lá, ela acompanha o trabalho conjunto de uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta e dá seus primeiros passos dentro de uma equipe multidisciplinar. No NIR, que é onde a PD fica, que eu vou toda terça-feira, eu ficava tentando identificar quem era o quê. Então eu ficava na minha cabeça assim, ah, essa pessoa deve ser físio, ela deve ser ETO, ela deve ser... Só que eu sempre errava. E aí eu fui conhecendo as pessoas, fui perguntando e eu sempre errava. Porque eu tava querendo colocar cada um dentro da sua caixinha. Então isso pra mim também foi muito importante. Lá na PUC a gente tem a reunião, a gente estuda, a gente tá sempre, tipo, aprendendo e no serviço a gente tá integrando esse conhecimento, sabe? A gente tá... Então eles falavam, ah, o serviço é multidisciplinar e eu falava, isso não significava nada pra mim. Só foi significar quando eu fui ver o trabalho delas, que é conjunto e que lá na casa não existe psicóloga, não existe TO, não existe... Existe o paciente que precisa ser atendido e ele é o foco, entendeu? A gente é, acho que, formado pra olhar pro desvio, né? Porque tá faltando, né? Aquela pessoa com deficiência não consegue fazer isso. Mas e o trabalho com desenvolvimento de habilidades, de autonomia, que é legal você discutir com outra pessoa, né? Que tem uma formação diferente da sua. O fato de você ter qualquer outro profissional, seja o psicólogo, seja o físico, seja a fono, que tem esse olhar pra pessoa, faz muita diferença, né? Então eu acho que... E aí quando você vai pra uma casa e você escuta aquele problema, depois eu posso voltar na equipe e falar, olha, Paty, tem uma questão assim, Meg, tem uma questão assada, vamos pensar o que a gente pode fazer? E aí cada um consegue contribuir com o seu olhar. Todo mundo junto consegue pensar de uma forma diferente pra individualidade do paciente também, né? Essa troca do jeito que a gente faz aqui, a gente não tem na faculdade, a gente tem a teoria. Mas quando a gente vai trabalhar, são poucos os lugares que a gente consegue fazer isso. E que, assim, não precisa necessariamente estar lá o terapeuta ocupacional pra executar aquela função. Claro, a gente tem as nossas particularidades, como cada profissão tem. Mas quando a gente olha pra pessoa, enquanto pessoa, não necessariamente... Não precisa ver como a deficiência, né? Então eu acho que fica um pouco mais claro pra gente poder atuar, não necessariamente... Preciso muito de uma terapeuta, preciso muito que seja físio, né? Não, pode ser qualquer uma de nós da equipe que tenha esse olhar. E por mais que seja um número menor de alunos que esteja nesse projeto, eles vão falando disso na sala de aula, vão trazendo um olhar diferente, vão enriquecendo discussões na sala de aula. Então eu acho que eles vêm, né? Eles vão estar mais preparados do que nós, no caso, né? Se de repente eles resolverem entrar aí nesse caminho do SUS. É muito enriquecedor, assim, você poder atuar numa equipe multidisciplinar e conta até como um dos princípios do SUS, né? Da multidisciplinaridade. E acho que tá sendo um dos pontos mais enriquecedores pra mim, né? Essa transformação, poder enxergar a pessoa de diferentes óticas, um podendo emprestar pro outro a bagagem que tem e formar um conjunto completamente diferente e um olhar muito mais universal sobre a pessoa. Essa é uma coisa que o psicólogo pode trazer também pro grupo, porque todo mundo vai ter uma escuta e proporcionar uma escuta pro paciente. Mas a gente vê também bastante isso na nossa formação. Uma escuta mais planejada e também de atribuir um sentido àquela situação que o paciente tá vivendo. Então, você tentar ampliar as possibilidades. Você possibilitar uma ampliação de consciência juntamente com o paciente. Então, eu acho que esse é um ponto, um ponto do sentido e do simbólico, é um ponto que o psicólogo pode trazer bastante pro grupo pra tratar o paciente. A partir desse tipo de contato que a gente vai tendo, eu acho que a nossa experiência vai crescendo. Então, ter receio ou não de conversar com essas pessoas, de ajudar no tratamento ou qualquer postura que a gente tenha, profissional ou pessoal, frente a elas, tem a ver com a ausência da inclusão delas. Ou seja, quanto maior o contato que a gente tiver com essas pessoas, quanto mais incluída elas tiverem no nosso cotidiano, maior a chance da gente saber conversar com elas, saber lidar com elas e saber ajudar sem passar do limite do aceitável, sem tratá-las como coitados. Entendeu? Eles vêm, eles te dão um oi, eles se apresentam, eles perguntam quem você é, o que você faz. Se você vem várias vezes, eles lembram de você. Então, eles mesmos me deram abertura. Na verdade, quem tava fechada era eu. Eu que tava pensando, nossa, eu nunca convivi com pessoas assim, o que eu vou fazer? Eu que tava pensando nas diferenças só. No primeiro momento, a Stephanie, ela me acompanhava e me observava. Agora não. Agora ela tá falando com aquele usuário, ela tá tendo esse contato, ela pode perguntar as coisas que ela quiser. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque eu acho que a gente fica nessa ansiedade, né? Enquanto aluno, de quando será que eu vou começar? Como é que é isso? Como que será que, né? Então, assim, a gente tá indo na casa de uma pessoa, se apresentando como, olha, eu sou estudante de psicologia, eu tô aqui pra fazer uma pesquisa, pra entender qual que é o caminho que você fez, né? Pra chegar num atendimento de saúde. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Então, assim, ela tá em contato, né? De fato. É legal ver até a mudança, né? Da Stephanie, que tá comigo há um ano e pouquinho, né? Me acompanhando nas visitas e nos primeiros dias bem quietinha, assim. E aí depois a gente conseguia conversar sobre o que a gente tava falando, sobre o que a gente tava fazendo, né? Em alguns momentos ela falava, Meg, mas e isso, isso, aquilo? Que era uma coisa que eu nem tinha pensado, né? Então, é, proporciona com que a gente comece a pensar em outras coisas. Não existe uma preparação, nem uma cartilha que explicite como que devemos agir frente a tais e tais circunstâncias. Então, o que eu vejo, claro que tem que ter uma preparação, mas essa preparação é uma formação no sentido da abertura à experiência com o outro. Eu acho que é isso que a gente pode formar, né? E discutir a importância de estar aberto a essa diferença, né? Aceitando a diferença, aceitando a possibilidade da experiência com aquilo ou aquele que eu ainda não conheço, né? E como é que eu posso estar preparado pra adentrar um universo desconhecido, sabendo que isso faz parte do meu fazer. No próximo programa, diversidade mostra a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Não perca! Tchau!